Agora sim, chegou a hora, vamos lá, segunda parte de Baby Doge Coin, vamos falar aqui sobre essa publicação aqui de 5 horas atrás, né? O que será que Baby Doge Coin tá aprontando? Antes já dá pra ver aqui a quantidade de seguidores, a gente tá de olho, tem 1.588.725 seguidores Baby Doge, tá? A parceria é isso mesmo? Baby Doge Coin anda realizando parceria ainda em relação a sua Baby Doge Swap, né? Mais um projeto que quer integrar aí a Baby Doge Swap aí, tá vendo? Agricultura como um serviço à sua comunidade, para que possam oferecer estacas às suas comunidades, né? Quer que o seu projeto tenha taxa de swap de 0% e também utilidade, tá aí mandando, remandando a parceria aqui através de uma publicação ali, de uma ferramenta, né? Vai ser possível que você solicite aí parceria, né? Aqui você vai ter taxa 0%, tudo certinho, bom que vai ajeitar tudo agora, né? Vai montar tudo agora, depois quem for listado, logicamente não vai, provavelmente não vai ter esse sucesso de taxa 0, né? E tá aí, tá ganhando bastante destaque. Provavelmente esse é o projeto, né? Vamos ver aqui, temos um prazer de anunciar a nossa parceria direto com Baby Doge, tá? Baby Doge e Bit1, não sei falar isso direito, o povo reclama. Esses dois aí estão em parceria para trazer recompensa aí, a swap através do Baby Doge Swap aí, tá? Tá aí, o negócio tá em ação, Baby Doge ainda disponibilizando aí inscrição, para que a rapaziada entre e seja parceiro direto de Baby Doge, e assim vai construindo. O que eu tô achando interessante é a rapaziada falando nos 100 quadrilhões ainda, 4 milhões, perdão. Será que existe essa possibilidade? Baby Doge Coin eliminou no Ethereum aí 54 milhões, né? Para comemorar o aniversário. Bom, será que existe a possibilidade de 100 quadrilhões no BSC? Isso aqui tá ficando cada vez mais forte, porém eu duvido. Tá aí, sim, mas precisamos queimar mais moeda Baby Doge. Tá aí, 100 quadrilhões para reduzir a oferta, para aumentar dos titulares. Eu deveria pegar esses 100 quadrilhões e fazer em porcentagem para a gente ter pelo menos ali uma medida, né? De quanto buscaria caso o Baby Doge eliminasse aí 100 quadrilhões, né? Porque o 47% significa basicamente mais de 232 quadrilhões eliminado de um supply de 420. Então seria basicamente o quê? Uma regra de 3, né? Se 420 a 100, 100 quadrilhões vai ser quanto? Ou a gente vai ter que pegar aí da medida atual, né? Se, você já pode até lançar aí uma matemática. Se 47 é basicamente 232, 100 seria quanto, né? E assim construir aí uma porcentagem bacana. Aí Baby Doge, através disso, logicamente, ganhando mais visibilidade, né? É bom para os dois lados, se a gente perceber, né? Vamos ver quantos seguidores tem aqui esse projeto. Tem 15.400 seguidores. E é bom para ambos lados, porque Baby Doge vai fechando o parceiro ali. O exército Baby Doge vai dar uma força para esses novos projetos. Igual o Chihuahua, né? Acabou ali ganhando bastante destaque. Buscou até uma nova TH. Depois de fechar a parceria com Baby Doge. E, além disso, também Baby Doge vai ganhar, porque vai atrair aí, né? Seguidores da própria rede social ali. Então, acaba sendo bom aí para os dois lados. Provavelmente, nos próximos dias, iremos ver mais parceiros novos de Baby Dogecoin. É isso. Bora lá mandar um salve aqui, Silvio. Muito obrigado pelo seu comentário. Edilson também, Antônio Peter. E a galera aqui, parece até comentário automático de vocês aqui, né? E é mesmo que o Zero. Esse aqui não é não. Esse aqui eu conheço. A Zezin Lendário, Vitão, também. Um abraço para Jair, o Tom Lendário, né? Tamo junto aí. Falando que o seu microfone está top, está feliz, né? Daniel, também tamo junto. Minha voz que está um pouco rouca aí para vocês, né? Mas é assim mesmo. Daqui a pouco está tudo certo. Comentário dos senhores é sempre importante. Comente o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Um abraço. Fui.